meu Deus olha o rico da Elements, olha o rico da Elements, rico da Elements, gerente meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não vou falar que você é virgem porque eu sei que você é o cara você é o cara, você sabe disso, beleza? Ai, que com magro do caralho, que porra é essa, irmão? Você é meu mano, você é meu mano, porra, você é meu mano, mano